Você já ouviu falar em sal de bacon, ele fica delicioso e hoje a gente vai fazer uma batatinha frita temperada com esse sal. Eu escolhi bons bacons lá no castanhete e vou levar para a minha frigideira bem quente para eles grelharem. A gente vai fazer isso de um lado, vai virar a fase do outro e aí é só adicionar o sal no liquidificador e quando o bacon estiver bem crocante, com aquela casquinha deliciosa, a gente vai retirar da frigideira e vai quebrar ele junto com esse sal. Aí é só começar a bater, se o liquidificador travar um pouquinho, aí você vai mexendo, vai mexendo e vai dar tudo certo. Os ingredientes vão se incorporar e o sal de bacon vai ficar nessa coloração um pouco rosada. Você pode utilizar para temperar o que quiser. Eu vou fazer uma batatinha frita cortada bem fininha de forma artesanal, vou fritar em óleo a 170 graus e aí vou escorrer o excesso de óleo, temperar com o sal de bacon e voilá. Faz na sua casa e me conta se gostou, compartilha essa receita com seus amigos.